Música Na escola municipal Serra Lima teve jogos e brincadeiras, cantigas, atividades e muito mais. Começamos com a turma de 4 anos com a cantiga de roda Escravos de Jó. Nessa atividade a gente trabalha com ritmos, cores e sons. Outros caros de Jó, joga com paixão lá. Outros caros de Jó, joga com paixão lá. Tira, fora, deixa o pintal. Guerreiros com guerreiros, fazes que me digitar. Guerreiros com guerreiros, fazes que me digitar. Na turma de 3 anos, vamos de jogos de brincadeiras. Música 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 Com a turma de 2 anos e 3 anos, trabalhou-se a higiene bucal. As crianças fizeram dentes. E aí, ó, pra gambar nesse e para o Marcos. Aí, o presidente tem tudo que tem feito lá. E aí, ó, pra mim, ó. Já está voltado, aí eu vou esperar a secada. Aqui, olha, está ligando a roupa dela. Agora espada aqui, Ju. Aqui, Ju. Aqui, Ju. Aqui, Ju. Muito legal. Calma que temos mais. As crianças de 5 anos trabalham com o recorde de produtos de higiene pessoal. Vejam como se diverte recortando os produtos de higiene que usamos no dia a dia. Lembrando que essa atividade também trabalha a coordenação motora fina. Vamos lá. A gente não responde para lá. Vamos lá. No terceiro ano, as crianças usam o alfabeto e sílabas para trabalhar com a classificação das palavras. O alfabeto e sílabas para trabalhar com o alfabeto e sílabas. O alfabeto e sílabas para trabalhar com o alfabeto e sílabas para trabalhar com o alfabeto e sílabas. O alfabeto e sílabas para trabalhar com o alfabeto e sílabas para trabalhar com o alfabeto. E para terminar, a turma do segundo ano trabalha com o alfabeto e sílabas para trabalhar com o alfabeto e sílabas. E para terminar, a turma do segundo ano trabalha com o caracol silábico. Essa atividade desenvolve a consciência fonológica, leitura e escrita. Pessoal, em todas as atividades foram usadas materiais reciclados. A turma do segundo ano trabalha com o alfabeto e sílabas. Os carne e sílabas são usados ali. O alfabeto e sílabas são usadas При A turma dos paúres e sílabas pelotas e sílabas após o alfabeto. Temuezinhas emente são estudiadas coladas salas caracol incórditiadas. As atividades assist shreds e наши suda calculation. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. A escola trabalha a educação ambiental desde cedo. Como viram, as atividades estão a todo vapor na escola Serra Lula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até a próxima, pessoal.